No canal KVBR Games, eu quero trazer mais um vídeo de Red Ball 4 episódio 7 No último vídeo o chefe matou várias vezes, eu não consegui matar ele Agora eu vou embora Vambora Sai, 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 isso, 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 minha vida é dele, e minha também Mano, você não tem palavra, você sabe Vai, rapaz, então entra, 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 ai, matei Ah, todos saíram lá da lua, e ela ficou redonda, eu espero, né, ficou redonda, ainda bem Eu não queria passar por aqui de novo, e tem mais níveis, mas aqui é o último mundo, nas cavernas Vambora Ô caralho Vamos ver Eita, pô, ah não De novo não, bolinha Chega, bolinha Ô bolinha A gente tem um amigo que o nome dele é ativo, ele é esse japa aí que a gente fica falando que ele é maconheiro A gente tem até um chat dedicado no discote só pra isso, só pra mandar print de coisa dele e tal Eita, pô Ai, 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 tá, eu perco o vidro ali por isso Só pra deixar claro, é só meme, é só piada Dexter, bloco, e aí arrasta pra dentro Não, rapaz Não, rapaz Tem ali o troço, tem que ter certeza que tô colando a cópia O saco no escuro carregando a cabeça do tipo Toma Eu tô com as verdinhas na minha mão aqui, ó Olha aí, essa bonita Parece uma selfie, velho Vambora Divo 63 Nossa, mas agora o checkpoints tá travado Olha essa espécie Ah é, velho Olha isso Nossa, os tibas já tão trazendo ali, velho Corre Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu Deus Olha o sol Vai Já tô na prata Abri ali Eu não morri não, né Eu morri não, né Eu morri não, né Eu morri não, né A tesoura tinha que ser um bong, mano A tesoura tinha que ser um bong Meu Deus É um bong, né Que isso O que eu faço aqui Tá, eu tô nesse carrinho Vambora, vambora Ai Eu não morro não Eu não morro Ah, velho É a minha última vida Eu tô te morrendo por favor Meu Deus Tô dando dois reais Ô Eu quero amargo Você não quer comprar do Bob e Maranhão Eu não faço por R$4,50 Tá, mas olha só o que eu tenho aqui Bolado aqui, não Bolado aqui, não Bolado aqui, não Bolado, cê de cú Bolado cê de cú Cinco, é Cê de cú Eu faço, eu faço bolado e um abouro Beleza, mas isso aqui, ó Aqui, aqui, verde Já vai, cai aqui, tudo Caralho, que porra é essa na mão dele Ele tocou a pistola, não Esse cara que tocou a pistola, não Esse cara que tocou a pistola, não Ele tocou a pistola, não, velho Ah, é baseado, pode crer o pego também. Tá, então vamos lá. É baseado aqui, ok? Regue! Meu Deus do céu! Eu já sei. Meu Deus! Ih! Nossa! Vou gravar uma flecha aqui pra tu ver, Tami. Olha aqui, olha a flecha aí. Toma. Ah, não, pega aí a flecha. Obrigado. Ah, eu dei, eu dei. Ah, quebreu na cama, quem que tá quebreu na cama? Que isso, mano? O Floury tá quebreu na cama. Quem foi? Foi o Floury? 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 Floury. Ah, eu botei que levante. Floury, hein? Floury, Floury. Vai subir? Sai daqui. Ah, eu não perdeu da mão dele, cara. Floury? Não, vai, vai, vai. Ah, eu botei. Ah, eu botei. Pera, que porra é essa, velho? Meu Deus! O que era isso? Vamos embora. O que foi, velho? O que foi? Ah, eu botei! Ai, caralho! Pera, sai. Sai, 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 sai. Que isso, velho? Eu tô quase errado no meio do mar. Pera, que você é genial. Como é que o meu botei girou? Eu tô girando. Caralho. Eu tô girando com arma. Nossa, você tá escada agora, velho. Coloca na porta, coloca na porta que vai nascer. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Essa carteira aí, velho. Tipo a crédito. Vem! Caralho! 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 Morre! Caralho! Caralho! Nossa, rapaz! Caralho! Marcelo! Era minha última vida! Não! 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 Meu Deus! O Flávio já morreu de novo! Meu Deus! Meu Deus! Foi soterrado! Meu Deus do céu! Caralho! Olha só, rapaz! Então eu vou deixar eu ir por aqui, tchau.